Fala lá guys, tranquilo que é a galera com mais um vídeo, tamo aqui trazendo pra vocês a análise dos personagens do próximo banner sazonal que vai ser a Noelle Swimsuit, um dos bonecos mais roubados do jogo, a Charm Swimsuit e o Gauche Swimsuit tá assim né, vai ser um da Season 3 e dois da Season 2, que vão trazer pra nossa Season 2 tá aqui a Noelle, Charm e Gauche né, na Coreia, dá pra ver já aqui como na Tia Lígia Coreia, o ranking que estão colocando cada um S+, e S+, PVE e PVP a Noelle, absurdamente boa, Charm, Rank A, PVE, SPVP e o Gauche A e A né bem, a gente vai ver dentro aqui, skill por skill, carta do personagem, pra ver se vale mesmo e qual vale mais e se o banner não é só Noelle, é outro né, porque pra mim tem boneco aí bom no banner que vale a pena investir então vamos lá, a primeira skill da Noelle, ela vai dar uma porrada, que vai bater em todo mundo se ela tiver barreira, o ataque vai causar um efeito chamado Apple Enchantment Level 1 nela mesma não, ela ataca depois de ganhar esse buff né, se ela tiver barreira então, se ela tiver Blessing of Water, o ataque não, ela vai atacar depois de se buffar o Apple Enchantment Level 2 o Apple Enchantment aumenta o dano em 30 Level 1 e o Level 2 aumenta em 40 então se ela tiver o Blessing of Water ela vai dar 40% a mais e se ela tiver o Shield ela vai dar 30% a mais de dano, só que aí que tá isso e isso comba então se ela tiver a barreira e se ela tiver o Buff, o Blessing of Water que provavelmente é ela que dá ela vai dar no ataque básico cadê aqui vai ser 55, 55 no nível 1 você pode aumentar até o nível 5 você vai ganhar mais 4, 4, 4, 4, 16% ela vai dar mano muito dano, 70% a mais de puro dano tá ligado? isso não é aumenta o ataque mágico é aumenta o ataque de dano increase damage isso é massa então, é um boneco que a skill 1 já é perigosíssima mas você vai ver porque fica pior porque, presta atenção a skill 2 dela é a skill healing ela dá aos aliados um buff né aí é o seguinte Grant's a design área ela dá um aliado designado um Blessing of Water igual a 120% do M ataque por dois turnos olha só presta atenção uma coisa que eu sempre vou criticar é que eles não falam do ataque mágico dela ou do aliado que ela tá clicando né mas eu creio que seja dela mesma né eu creio o Black Lover tá tendo esse problema aí eles nunca falam dela ou do aliado que é designado mas eu acho que é do ataque mágico dela muito roubado né depois ela dá barreira pra todo mundo igual a 100% do ataque mágico por dois turnos e também 10% de aumenta o dano favorecido o que é isso? 10% de dano a mais em personagens que tem desvantagem elemental a sua né aqui tá pra aumentar o nível da barreira em 20% mais 20% e o Bless e Blessing of Water Baird 20% e 20% né barreira geral 40% e barreira pra o designado também boost de mais 40% aí vamos ver agora o que esse Blessing of Water faz cria uma barreira que dá imunidade a uma quantidade fixa de dano e dá counter toda vez que é atacado se o inimigo falhar em remover a barreira no primeiro ataque você vai dar um counter se ele provavelmente destruir a barreira você não dará o counter é aparentemente o que deixou né o que deixou subtenido aqui então se o cara se por exemplo o Asta der o anti anti-barreira em você o Asta sazonal você não vai dar o counter é o que eu tô vendo tá ligado se ele conseguir quebrar sua barreira ou der uma porrada muito grande né lembrando esse Blessing of Water comba com a skill 1 dela então ela provavelmente vai fazer isso nela mesma né esse buff ela vai se auto-colocar e o resto do time vai ganhar a barreira padrão né você pode fazer diferente né mas eu tô aqui explicando bem a terceira skill dela né é um dano em área 90% de ataque 90% do ataque mágico ela sumona uma grande quantidade de água em todo mundo né ela antes disso ela aumenta o ataque dela em ataque mágico dela level 2 e depois ataca e obviamente é por 2 turnos né é por 2 turnos 55% cara eu não sei se ela ganha 2 vezes esse buff que aqui tá escrito assim ela vai ganhar o buff e vai atacar e depois tá escrito que ela vai ganhar o buff então eu não sei se ela vai ganhar 2 buffs desse eu acho que é só 1 né só 1 buff mas deve ser um errinho básico que o site comete mas é muito e olha o multiplicador não é baixo não né o multiplicador é 24 36 48 eu tô doido e é 48 cara 48% mais 90 138% de ataque mágico de ataque eu me esquio em área e ela vai ter o buff de ataque mágico de 55% cara é muito forte rapaziada isso aqui bate forte bate forte ataque combinado dela dá um dano em área multiplicador é baixo mas ela dá um dano em área se ela tiver um buff ela buffa dano aumentado em 15% pra ela mesma né e depois ataca né mas é bem baixo sinceramente eu acho que esse ataque em dupla dela não é tão bom mas obviamente né obviamente você pode usar o ataque combinado dela com outra pessoa né a outra pessoa usa o ataque combinado aí ela bate em área e ainda pode ter o turno dela aí é muito dano em área tá ligado isso aqui é roubado tudo dela bate em área tá ligado tudo dela ataque 1 dela bate em área no ataque 3 dela bate em área ataque combinado dela bate em área e ela se buffa pra bater em área mais forte ainda aí na passiva no início da wave é no início do round digamos assim é foda que o wave é diferente de round né o wave é tipo no pve por exemplo você mata um pve aí vai pra próxima próxima wave né ela ganha uma barreira de 10% pvp tanto faz só tem uma wave no pvp né é o início da batalha no pve você vai ter várias waves vários né matou uma wave aí anda e tem a próxima wave tem fase que tem 3 waves tem 2 waves enfim todo início de wave ela vai ganhar uma barreira aí de 10% do dano que ela recebe tá aí interessante mano do dano que ela recebeu cara eu não peguei isso ela ganha a barreira depois e se ela não recebeu nenhum dano eu não entendi muito bem enfim ela ganha uma barreira a galera fala que inclusive é bom você ter ela no mínimo c2 pra você ter essa barreira de início passiva única ela ganha ataque mágico né muito ataque mágico 10% aí você fala pô e ela não tem roupa tá ligado tem um bonificação dos tarados aí ó ela tá literalmente de sutiã seminua roubada a skill dela mano essa aqui ó ready for sumo também bem interessante ó quando ela for atacada ela tem 20 a 35% de chance de ganhar uma barreira igual a 5 ou 10% do dano que ela tomou por 2 turnos essa é a carta dela e modifica a skill 2 dela skill healing que agora ela vai ganhar isso aqui se o aliado tiver a barreira da hp recovery igual a 50% do ataque mágico significa o que? ela vai também curar o time então caralho ao todo ela dá uma barreira em um aliado designado pode ser ela igual a 120% do ataque mágico e olha e se o cara bater nessa barreira e não quebrar a barreira o cara que recebeu o golpe da counter ela dá a barreira pra todo o resto barreira padrão 100% do ataque mágico dela dá todos os aliados aumento de dano favorecido e se eles tiverem a barreira eles ganham hp recovery então creio eu que vai dar o recovery se eles já tiverem barreira eu não peguei a visão pra mim todo mundo vai ganhar barreira e hp recovery vai ser bugadíssimo essa boneca com carta muito forte aqui a carta dela vai de 5 a 10% do dano que ela recebe o shield que ela pode ganhar e de 20 a 35% de chance é um pouco de RNG na carta mas RNG é bom demais no jogo RNG da graça tá essa é a Noelle a gente não precisa falar muito sobre porque falei tudo mas não é que roubar todo mundo vai querer e todo mundo vai ter agora tem a Charm e Swim Suite essa aqui é a pegada que eu não tenho time azul eu não investi em Charm então eu prefiro investir nessa Charm do que na Charm SR vocês vão ver agora na S1 dessa Charm ela vai lá e dá ao aliado com menor HP ela bate na single tag e dá ao aliado com menor HP continuação de recuperação do HP igual a 6% do HP máximo dela provavelmente por dois turnos olha só tudo dela escala com HP máximo 45% de chance de aumentar o Special Points do aliado que foi recuperado em 1 né a recuperação do HP ainda aumenta a porcentagem aqui né dá 1,5 1,5 3 1,6 fica 12% no total cara isso é muito bom eu não acho isso ruim não acho isso bom porém né porém creio eu que isso não cura na hora né isso cura no início de cada turno então né não é uma cura pou como a gente vê nos nossos sopos atuais é pou você ganhou um buff de cura que vai acontecer quando você tiver turno e vai ser provavelmente no HP máximo da charme e não do aliado né porque se for no do aliado não vai ser tão bom se for no da charme vai ser muito pica porque tu faz ela full HP e o negócio fica ridículo mas vamos lá skill 2 cheio de ice the ship ela vai lá e dá um buff de continuação do HP recovery para todos os aliados igual a 4.5% do HP máximo por dois turnos e dispel dots uma vez para todos os aliados tá o HP recovery fica 10.5% por turno mas lembrando eu creio que é o HP máximo dela isso é muito cara e não é pouco não creio eu que é muito muito e tu ainda ganha um tanque porque tu vai buildar ela muito HP ela fica tanque e sup curando muito porque ela cura de acordo com o HP dela eu tô chutando né se for o HP máximo do aliado é meio cringe dito isso você ainda vai conseguir buildar ela tanque de todo jeito né então você vai ter um healer tanque diferente dos healers que a gente tem atualmente né que escalam com ataque mágico aí você tem que deixar ele meio que papel você pode buildar ainda tanque mas pra curar muito 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 deixa papel né enfim eu espero muito que seja dela e creio eu que é porque várias vezes eu li e tava desse desse jeito e era relacionado ao cara que usou a magia né vamos lá skill especial dela barbecue e party né ela dá os aliados HP ó é isso aí mesmo recupera o HP igual a 10% do HP máximo dela por dois turnos continuous HP recovery buff defesa nível 3 é 170 eu acho é 175% a mais de defesa por dois turnos e tem 45% de chance de dar aumento de special points mais um pra todos os aliados cara eu não sei como eu não sei se você sabe mas isso é extremamente roubado né é isso aqui que dita a quantidade de vezes que você vai ultar na partida e a da ataque em dupla isso é muito bom pve e pvp tá ligado eu acho né eu acho que isso é muito importante pve e pvp é um bom combo com esse yami né o yami sazonal que ganha tem muito o kit dele gira em torno disso né sei lá 40 sem um kit bom com ele ataque combinado dela ela vai lá e dá um buff no parceiro aumenta o ataque mágico level 5 no parceiro 50% de chance de aumentar também o special points em mais um né lembrando que aqui ó nível 1 nível 2 nível 3 vai até 60 70 80% de chance isso é bom e depois no nível 5 é mais 1 então vai ser mais 2 e roubado né mano mais 2 special points no ataque em dupla dela velho isso aqui é forte viu mano isso é muito forte cara sei lá rotacion um time bruiser ruim de matar ela rotacionando assim tu vai conseguir ultar muito na partida duas ou três vezes o cara vai se lascar muito forte cara muito forte passiva quando o aliado quando o turno de um aliado acaba ela dá 3% do HP máximo dela como HP recovery pro aliado com menor HP todo turno de qualquer aliado dela provavelmente e do seu e do seu time né isso é muito forte também tá cara ela vai curar o tempo todo ela é chata chata de enfrentar e passiva única ela ganha mais 10% de HP máximo isso é muito forte e tem uma carta que eu também vejo que pode ser muito bom pra ela que é uma carta SSR que não é de ninguém né uma carta sem dono magia padrão que eu sumonei né que ela dá 10% de HP máximo e você pode quanto mais dupla você pegar essa carta aumentar a quantidade de HP que você ganha cai bem nela né mas vamos ver a carta dela aqui agora essa aqui a Fist at the Beat passiva de 10% a 25% de dano reduzido se o HP tiver 90% ou mais pra não tomar IK né ou tomar muito pouco dano cara isso é forte e ela muda a habilidade Shaved Ice agora ela vai ganhar ela vai dar o HP Recovery vai liberar vai limpar o DOT né que é dando Overtime que significa o que o Burn né se estiver queimando sangrando etc e vai dar olha isso aqui é muito roubado isso aqui é muito forte vai deixar muita gente puta Increase Crit Damage Heads level 3 significa o que você vai ter uma proteção contra crítico muito alta por dois turnos meio que você não vai tomar crítico por dois turnos seu time inteiro isso é muito forte cara no app que serve por exemplo é muito meta era muito meta você pegar e pum botar um anticrito no seu time que é muito raro você tomar uma porrada pesada sem ser crítico no futuro no PVP isso é muito difícil cara você vai proteger seu time demais nesse boss agora do Golem que você está tomando crítico dele e ele pum mata o seu time inteiro meio que ela não deixa ele fazer isso vai ser muito raro ele conseguir fazer isso com você com esse buff é muito bom sem contar dispel dot e HP recovery para todo mundo muito forte então está aí é a charme eu acho que essa charme é muito interessante quero ver como que é a quantidade de cura tá ligado como é lembrando que não é uma cura instantânea nenhuma das habilidades são buffs de cura buffs de cura que você vai ter essa cura quando você tiver o seu turno quando você o cara que tem esse buff tem o turno naturalmente ela tem uma passiva também que cada turno de aliado ela cura o cara com menos mas as skills dela não é tipo pum aí cura 3.000 3.000 3.000 10.000 300.000 sei lá não é quando você tem o turno se você não conseguir ter esse turno você não vai conseguir essa cura tá ligado se você tiver com pouca velocidade vai demorar para você ter o turno não é o melhor sub ao meu ver enfim enfim vamos falar agora do nosso querido cadê ele ué gauch aí o gauch é um suporte mirror sun ele solta uma porrada single target num cara e dá a todos os aliados que tiver o hp 80% ou maior o weapon enhancement por um turno que significa aumento do dano causado em 30% todo mundo que tiver um hp com 80% ou mais que doideira né mano skill 2 mirror urbano vai dar um buff para um aliado designado aumenta todos os ataques nível 3 para um aliado por dois turnos 60% de chance de aumentar a pen do aliado nível 2 por dois turnos e também da intense sunlight a pen vai ficar 100% de chance quando essa skill tiver maximizada então não vai ser rng e esse boost da intense sunlight vai aumentar em 5% vamos ver como é isso aqui aumenta o ataque de todos os ataques ele fica ataque macho e ataque físico em 50% aumenta a penetração em 40% e vai aumentar o dano dado por 5% não pode ser removido e estaca até 3 vezes e aparentemente esse buff vai até mais 5 aqui então vai ser 10% no total não sei mano se for 10% 3 vezes é 30% de dano causado e removível é muito muito forte cara agora é para um time que vai demorar né tipo ele vai ter que usar isso 3 vezes se bem que o cooldown é 2 turnos mas tipo ele vai ter que usar 3 vezes doideira mano lembrando que tem um talento que você vai ter o rng para o seu cooldown da skill 2 meio que diminuir em 1 aí você pode fazer isso bem mais rápido do que aparenta tá ligado ah então vou ter que ter 6 turnos não dá para fazer antes mas é rng vamos lá cute mary is the best é especial dele ele vai ficar forte olhando a foto da irmãzinha dele e vai dar um buff para todo mundo ele usa 10% do hp dele para dar os aliados fortify 30% por 2 turnos increase accuracy level 3 por 2 turnos e dock immunity o fortify aumenta em 10% quando você maximiza fica 40% reduz o dano que ele toma aqui né todo mundo cara redução de dano que você toma em 40% muito forte aumenta accuracy em 32% e deixa você imune a qualquer tipo de DPS de tipo sangramento queima qualquer coisa assim né talvez se tiver maldição essas coisas ataque combinado dele é assim single target 50% 50% eu percebi agora ele nem skill 3 nem skill 2 atacam né só skill 1 e o combinado ataca com o parceiro e aumenta o crit rating level 5 para o parceiro que você está atacando junto e tem 50% de chance de dar 10% a mais de increase stamina no parceiro aumenta a chance da stamina em mais 5 então é 15 aí depois mais 5 em quantidade então é 20% de chance e vai aumentar uma quantidade fixa de stamina para quem não sabe a stamina é a barrinha de ação ela é um buff de stamina a curto prazo ele é mais efetivo do que um buff de velocidade para fazer você atacar entendeu antes é muito bom cara quem buffa stamina mobilidade é eu falei mobilidade velocidade e um buff de stamina ele é mais efetivo do que um buff de velocidade quem buffa mobilidade para tu ver que é a stamina é o Valtos e quem buffa velocidade na skill 3 é o Firal tá ligado o cara buffar velocidade a longo prazo é melhor mas a curto prazo mobilidade é como se fosse um teleporte tu tá aqui aí tu pode ganhar um turno instantâneo o buff de velocidade faz você correr mais apto para passar o cara em velocidade e ter o seu turno não é instantâneo entendeu é isso que eu quis dizer enfim vamos lá passiva quando ele usa skill 2 ele ganha ele dá um aliado ele dá um aliado aleatório intense sunlight que é o buff que você não tem como remover que faz com que o cara dê mais dano mano sei lá do nada eu pensei caralho o Veto e esse cara sei lá só pensei nisso do nada o Veto late game com 3 aliados mortos com esse buff estacado ao máximo deve ser doideiro hein mano aí ó passiva única ele recebe HP e cobre igual a 15% do HP máximo quando algum buff que ele tá acaba uma vez por wave uma vez por wave mano eu não gostei muito tá ligado eu achei ele doidão deve ser divertido mas eu não assim não achei ah tem que ter tá ligado vamos ver a carta aqui dele no início de cada wave tem 20 a 40% de chance e dá dot immunity por 2 turnos se não pegar ele dá poison immunity por 2 turnos se não bater esse RNG ele 100% dá o poison immunity se bater melhor do que o poison é o dot que é de qualquer tipo de né ok bem específico né e o upgrade que vai dar é na miro sun skill combinada é no combinado não né pô é isso aqui é ah isso é skill 1 dele é o ataque básico vai se ele acertar um crítico ele ah mano mano ele é meio ruim ah velho eu achei mó ruim pô se ele acertar um crítico ele dispela ele limpa você de dot não limpa todo mundo de qualquer tipo de dot mas ele já dá immunity a dot tá ligado ah achei mó estranho cara não gostei velho não gostei essa carta aqui não é boa não mano sei lá achei muito específico não curti muito tá então desse banner aí que a gente vai ter com a Noelle com a Charme e com o Gauche creio eu que é um banner inferior ao banner da Season 1 ah tá maluco não esquece a Noelle tá ligado eu sei pô complicado mas pensa comigo digamos que a Noelle é o Asta ambos são ótimos DPS a Noelle é o melhor do jogo o Asta também meta absurdo no PVP atual e ele PVE tá fazendo o trabalho dele perfeito também obviamente ele é melhor mas entenda o meu papo entendeu são assim dois ótimos DPS né temos aqui dois ótimos suportes eu ainda acho a Mimosa melhor do que essa Charme mas tem ótimos suportes e tem a bomba pra mim Gauche é a bomba tá ligado sumolei vê o Gauche e aí Kai chora tá ligado eu ficaria triste tem a Charme e a Noelle vê o Gauche nossa mano eu tô com medo de sumolar agora eu pensei que ele fosse melhorzinho assim ele não é ruim mas não me agradou muito aí no banner da Season 1 tu tinha o Yame Azul que não é ruim assim não que o Gauche seja ruim mas pra mim o Gauche é nota 6 o Yame é 7 o Yame Azul a Mimosa Sazonal é nota 9 pra 10 a Charme é 8 8,5 no máximo 7,5 talvez a Noelle é 10 o Asta pra mim é o 9 tá ligado 8,5 Asta 9,8,5 de 8 pra 9 vai noelle é 10 pô mano nesse Season 1 tava menos perigoso aqui tu tem grandes chances de toma eu não quero te indicar mas boa sorte aí pra não tirar o Gauche tá é isso rapaziada esse foi a nossa análise essa foi a nossa análise aí espero que vocês tenham gostado tamo junto valeu é nóis vamos lá